Tripulante, né? Claramente. Imagina se eu não fosse. Olha aí. Ih! Olha eles bugados aqui. Estão selecionando o local. Que legal. É, isso daqui é uma parte que tá bugada ainda, né? Ah, temos missão no caixa forte. Deixa eu dar uma olhada por aqui, ó. Ah, é o de montar o look. Opa! Vou morrer, né? Vou morrer, não vou. Esse. Esse e esse. Legal. Os sons tão muito legaizinhos, galera. Gostei dos sons, viu? Nossa, que impressão que o cara ia entrar no duto ali, cara. Que impressão. Vou fazer isso daqui. 2, 6, 3... 2, 6, 3, 1, 8. Tem alguém andando aqui? Não, são duas pessoas. Vai me matar, né? Vai me matar, né? Ah, os caras usaram o atalho ali. Eu já vou aqui pra direita aqui, ó. Ah, não! Não! Ai, eu achei que ia morrer. Nossa, esse cara... Essa porta aqui é muito roubada, galera. É muito roubada. Tomar um banho. Um banho tranquilo. Foi. Galera, lembrando. Pra quem quiser baixar o mapa, dá uma olhadinha. Opa. Dá uma olhadinha em desinstalar o jogo ou qualquer coisa e instalar de novo. Ué? Ah, tem test que deu pra pegar as toalhas. Que legal, mano. Que legal, cara! Ok, onde? Salve, galera! Gente, tá difícil de ler, hein? Tá difícil de ler. Deixa eu ver. Ô. O cara mandou um ô. Bem, bem, bem tranquilo ali, né? Ok. Corpo do rosa, não sei onde. E é isso, né? Entendi. Alguma direção do mapa? Direita, esquerda, cima ou baixo? Vou perguntar, né? Votar FUF? Não vou votar FUF, não. Não tenho certeza. Nenhuma suspeita, nada? Direita. Eu tava lá perto, né? Tá, eu vou skip. Eu fui skip. Ó, o vermelho e o amarelo votaram, hein? Que estranho, cara. Que estranho, hein? Sem falar nada. Falou assim, ah, vamos votar. Votei. E acabou. Vamos nas cargas. Aqui na direita. Ai, o Wesley me seguiu aqui, mano. Tô com medo. Vamos... Calma aí que... Pera aí. Três. Aí quatro. A gente vira pra cá. Ah, não. Pera aí. Quatro. Pera aí. Quatro. O que eu faço aqui? Eu não sei abrir cofre, gente. Ah, eu vou fazer essa tesca aqui. Não é possível. Nossa, é muito tempo. Desviar da rota. Verdade. Vamos, vamos. Calma, 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 calma. Calma, calma. Arruma, 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 arruma. Corre, 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 corre. Ah, fizeram. Beleza. Beleza. Não! Safado. Ficou me seguindo. Mano, e matou na frente dos outros, cara. Matou na frente dos outros. Eu não vou falar absolutamente nada. Que cara safado, mano. Safado é assim. Eu me quitava da partida. Não, não. Não vamos quitar, não. Vamos fazendo as tasks. Chegou agora e não está entendendo nada na live? Vou explicar, galera. Foi lançado o novo mapa. Saiu 15 horas o novo mapa de Among. Expulsaram. Expulsaram. 15 horas o mapa de Among. E estamos aqui fazendo as primeiras jogatinas, galera. Logicamente, né? Calma, eu vou fazer isso aqui. Isso. Aí. Ué. O jogo não está colaborando, galera. É para cá. Calma. Vamos tentar de novo. 4, 7, 1, 4, 7, 1. Ah, não pode soltar. Não pode soltar. Eu entendi. Eu estava fazendo isso aqui. Eu estava fazendo o certo, só que eu não estava segurando. Esse que era o ponto. Restrição de chat, galera. Pior que eu acho que eu vou ter que colocar o chat só para membros, viu? Eu acho que eu vou ter que colocar o chat só para membros. Pelo menos por um tempo, para eu conseguir conversar com vocês. Pode ser? Pelo menos isso. Deixa eu ver como que eu faço aqui. Eu não sei como que eu faço isso. Alguém sabe como faz? Não sei como faz. chat, chat. Ih, reportar no corpo do vermelho. Um só um pouquinho, galera. Para eu poder... Para eu poder conseguir, tipo, conversar um pouquinho, entendeu? Não, está errado isso aqui. É, eu teria que saber como fazer isso, né? O problema é que eu não sei fazer isso. Gente, eu vou jogar mais partidas. Relaxa. Eu vou jogar mais partidas. É, eu não... Ih, empatou, hein? Empatou aqui. Entre o skip e o cara ali. Cara, eu deveria saber como que faz, né? Eu vou passar de arquivos que eu sei que tem o task aqui para fazer. Aqui, é só a gente apertar rápido. Aqui. Ah, terminamos. Ih, caíram, hein? Caiu da partida. Calma aí, põe aqui. Põe aqui. Ai, calma aí. Vamos jogar. Aqui. Ai, não deu certo. Vamos fazer o cartão. Cartão não. Fios. Ih, fechou a porta. Vai matar. Vai matar. Não matou? Olha, não matou. Que estranho. Ok. Vamos aqui, aqui, aqui. Já vamos fazer essa task aqui debaixo. Pera aí, eu tenho que... Calma. Aí, agora foi. Agora foi. Foi. Gente, eu juro que eu estou tentando ler uma mensagem do chat. Uma mensagem. Galera, só para eu ver uma coisa, assim. Só para eu ver uma coisa. Se vocês querem que eu jogue... Se vocês querem que eu faça, tipo, duas horas de live, digita 1. Duas horas de live, digita 1. Se vocês querem menos live, digita 2. Vou... Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Esse aqui, certo? Aí... Isso aqui é o quê? Isso aqui é cebola. Cebola, cebolha. Cebolha, não. Alface. Ah! É um pão... Sem carne. Sabotaram, sabotaram. Ó, dá para ver aqui, ó. Dá para ver lá o... Ai, como que é o nome do amigo do Henry lá? Ah, não consegui chegar. Não consegui chegar. Ih, tem quatro pessoas, mano. Quer dizer, um impostor foi expulso, né? É, que é o que me matou. Show de bola. Ué. Beleza. Ó, galera. Vou fazer o seguinte. Vou ativar um pouquinho aqui o chat para membros, ok? Vamos ativar só um pouquinho até começar a outra partida. Até começar a outra partida. E show de bola aí, daí a gente já desativa. Colocar aqui, ó. Somente os membros do chat podem enviar mensagem. Tá salvo. Por um tempo só, galera. Por um tempo. Ih! E não é que foi mesmo? E não é que foi mesmo.